Bom dia, é uma alegria estarmos aqui em São Paulo novamente, junto com o nosso amigo Otomani, nosso prefeito, para a gente conseguir estruturar melhor a nossa cidade e a nossa região. Essa questão da federalização, nós já levamos em Brasília, naquele encontro dos prefeitos com a presidenta Dilma, entregamos um abastinado ao vice-presidente da República, Michel Temer, com 25 prefeitos, que estiveram comigo lá, e a grande reivindicação é que um hospital desse porte não pode ser municipal, que ninguém aguenta. Cidade de São Carlos, como Araraquara, como nem Ribeirão, Ribeirão não tem um hospital municipal. Como é que São Carlos vai conseguir segurar? E aí o problema não é de São Carlos, o problema é da região. O meu teto da minha Santa Casa está completamente estourado, e eu tenho que ficar cobrindo o teto, porque eu não tenho dinheiro para cobrir. Então, se a gente federalizar o hospital de São Carlos, nós vamos atender toda essa região central do Estado, e eu vejo a questão da federalização mais viável, que é da estadualização, visto que nós já temos um hospital estadual na região, que é o de América Brasilhense. Fazer dois hospitais regionais estaduais na mesma região é difícil, mas não temos nenhum federal. Como foi o governo federal que liberou os recursos para a construção, nada mais justo que o governo federal assuma um hospital federal no interior de São Paulo. Ele só tem na capital, que é o Hospital São Paulo, da Paulista de Medicina. Então, a gente acha que essa tese é a tese que tem que prevalecer, nós temos que lutar por isso, isso vai atender a toda a nossa região. E essa reunião aqui é uma reunião que, para nós, é fundamental. Já fizemos a primeira, a Elalaquara, essa segunda reunião da Associação dos Prefeitos, que passou a se chamar reunião da Associação dos Prefeitos da Região Central, porque o objetivo nosso é unir toda a região central. Nós temos muitas questões em comum, mas adianta cada um ficar lutando só pelo seu lado. Claro que cada um tem as suas coisas, tem os seus objetivos, as suas metas, mas temos muitas questões que são comuns, e não dá para a gente ficar isoladamente. O governo federal tem incentivado muitos consórcios, e para ter consórcio precisa ter a União Regional. Então, a nossa meta é fazer com que isso ocorra da melhor maneira possível, por isso a nossa presença aqui em São Carlos hoje. Marcelo, em São Carlos, por exemplo, tem a TAM, tem a TICANSE, tem a Eletrolux, tem a Vox. A Araraquara tem a Lupo, tem outras grandes empresas na área de cintricultura e tudo mais. com o Trales e várias outras. O senhor acha que é possível montar uma agenda regional, onde, inclusive, na busca de novas empresas, possa haver uma parceria para cada empresa com capacidade mais adequada? Acho que sim, acho que é plenamente possível. A gente tem que saber trabalhar essa questão. É muito difícil conseguirmos essa... a gente interferir muito, porque as empresas, elas decidem ir onde elas querem ir. Principalmente as empresas que compram áreas. Por exemplo, no meu caso, a Randon foi para Araraquara, comprou a área lá, 1 milhão e 200 mil metros. A JBF Indústrias, que é uma empresa indiana ligada à Coca-Cola, se decidiu para Araraquara, também foi lá, comprou a área. Então, também é complicado. Grandes empresas, não estamos falando de médias empresas, mas grandes empresas, elas têm muita autonomia financeira. Dependem muito pouco diretamente dos municípios. Mas nada impede que se faça isso, para a gente poder compartilhar as preocupações com toda a região. Jornal DBC Web. Jornal DBC Web.